Dicas importantes para quem adora chocolate e quer garantir uma compra de qualidade. Vamos lá? A primeira dica é verificar a data de fabricação e o prazo de validade do chocolate que você pretende comprar. Escolha o chocolate próximo à data de fabricação. O chocolate fresco tem um sabor mais intenso e agradável, enquanto seus ingredientes estão mais nutritivos e saudáveis. Embora seja um produto durável, infelizmente, não é para sempre. Por isso, não compre fora da validade. Verifique a condição da embalagem. Evite as embalagens amassadas com furos ou rasgos. Elas podem permitir a entrada de ar, umidade e sujeira, o que pode afetar a qualidade do chocolate e até mesmo causar a contaminação. É importante ficar atento à quantidade de açúcares adicionados e de gorduras saturadas informadas no rótulo da embalagem. O chocolate possui antioxidantes e gorduras próprias do cacau e seus derivados, mas é preciso moderação para evitar problemas de saúde. Na dúvida, verifique se o chocolate possui uma lupa no painel frontal. Os chocolates que apresentarem mais de 15 gramas de açúcares adicionados e 6 gramas de gorduras saturadas em 100 gramas do produto, já é indicação que possui altas concentrações desses nutrientes. Caso tenha algum tipo de alergia às proteínas do leite de vaca ou você seja intolerante à lactose, sempre confira a presença de derivados lácteos na lista de ingredientes e no alerta de alérgicos. Com essas dicas, tenho certeza de que você fará a escolha certa na hora de comprar o seu chocolate favorito. Mas saiba que a Proteste tem testes completíssimos de vários tipos de chocolates disponíveis na nossa revista 233 e em nossos comparadores. Baixe o app Proteste na loja virtual do seu celular e descubra como ter acesso a isso e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Afinal, quem é que não gosta de chocolate?